Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar Dizendo, Filho, necessito lhe falar Foi difícil de entender aquele gesto inesperado Mas quando percebi, estava sendo amado Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas E minha boca só dizia, eu te amo, meu Jesus Com a Tua piedade Levante-me do chão Estenda-me Sua mão Seja sempre o guardião Das palavras que eu falo E também seja o pastor A conduzir os meus passos Não me deixe por caminhos Tortuosos caminhar Mas me mostre o que é amar Amar Tome conta da minha vida Ensinando-me a viver Pra que eu possa, desde agora Muito mais lhe conhecer Seja o meu melhor amigo Fique sempre ao meu lado Livrando-me do pecado Uma boa noite pra você Me emociono já no início desse programa Porque hoje nós vamos falar nesse programa Minha família é assim Sobre a nossa história A história do nosso relacionamento E como é importante falar da história do nosso relacionamento E essa música eu cantei no meu casamento No nosso casamento Nosso casamento Por sinal eu estava lá Cantei no nosso casamento Que foi um momento maravilhoso para nós Foi uma alegria Eu me lembro assim Que a gente não tinha muito dinheiro Nós não tivemos festa O meu vestido foi o presente do meu pai Que coisa linda que foi aquele dia Nós não tínhamos dinheiro para fazer grandes arranjos Grandes ornamentos na nossa igreja E eu me lembro que a Ágape, um grupo de casais Que eu tenho um agradecimento no meu coração por eles até hoje Enfeitaram a igreja Eles souberam que nós iríamos casar Souberam que nós iríamos casar E nós não tínhamos como ornamentar Eles adiantaram essa ornamentação E enfeitaram Por causa do mês de Nossa Senhora Era o mês de Nossa Senhora Eles acordaram bem cedo naquele dia E foram para a igreja Para enfeitar porque ia ter coroação Quando eu e o João Carlos entramos na igreja Eu me lembro de estrelas Que eles colocavam aquelas estrelas lá atrás Que era o local para coroar Nossa Senhora O altar de coroação de Nossa Senhora Porque nós casamos no dia 3 de maio E assim foi maravilhoso ver o sorriso do João Carlos Ali naquela igreja E o nosso maior presente Foi uma presença de Deus Que é indescritível E por isso nós escolhemos naquele dia também Cantar para Deus Que celebrava naquele dia O nosso amor Que estava feliz Com o nosso amor Esse nosso encontro Ele não veio Não foi por acaso Sim E é disso que nós viemos falar hoje também Da nossa história A nossa história Ela Nós não nos encontramos por acaso Existe todo um movimento Uma conspiração Que a vida vai Se organizando Para que nós pudéssemos chegar Onde nós chegamos Existe um antes De chegarmos a estarmos juntos A sua história Ela foi se movimentando Até chegar perto de mim E a minha história Foi se movimentando Até chegar perto de você A gente não se atrai Por qualquer pessoa E eu acredito Que tudo tem um propósito Como você disse A vida Ela conspira Para que a gente se encontre Na verdade Eu acredito Que tem ali Uma mão A mão divina A mão de Deus A mão misericordiosa Que sabe o tanto Que eu precisava De você E o tanto Que você aí Na sua casa Precisava dessa pessoa Que está do seu lado E não foi à toa Que Deus colocou Essa pessoa Junto de você Para viver Tudo que você está vivendo Talvez você Fique aí pensando Que não é aquele conto de fada Que talvez a mulher Pensa Que você pensa Mas que é a sua história Que é a história de vocês E que foi marcada Talvez por sofrimentos Mas que hoje Você precisa relembrar E tornar Mais real E mais presente Atualizar A história O bom Fazer memória Fazer memória Daquilo que é bom Tantas coisas Que vocês viveram Como vocês se conheceram Como foi Que vocês se encontraram É João Carlos Como foi o namoro É verdade Nós precisamos Tomar essa consciência Entender Está vendo Que Estarmos juntos Não é Uma diversão Não é uma coisa Um acaso Nós precisamos Tomar consciência Que houve um movimento Para tudo Deixar a gata De sair E é disso Que nós vamos falar hoje A nossa vida Foi se conspirando Ela foi se organizando Eu preciso Tomar essa consciência Como que eu vou Tomar essa consciência Olhar para a minha história É necessário Que eu olho Para a minha história É necessário Que eu olho Para a minha história Individual Os meus namoros Isso é importante Seja ele ruim Ou bom Mas ele me fez crescer Se eu conseguir Entender isso As pessoas Que passaram Pela nossa vida Principalmente Passou pela sua vida Não passou por acaso Se você soube lidar Com isso Se você soube Elaborar Eu acredito Que você soube Tirar proveito Desse momento Do namorar Porque o namorar É um crescimento Porque o namorar Vai dizendo para a gente É Que tipo de namorada Daria mais certo Para mim Que tipo de pessoa Daria mais certo Para mim E se eu tenho Objetivo de vida Se eu tenho Se eu procuro Dar sentido A minha vida Se eu entendo Que existe Uma forma De relacionar Que isso Vai culminar Num casamento Bem estruturado Então eu preciso De olhar Para as pessoas E o namorar É importante Nesse sentido Porque eu vou Olhar para as pessoas Eu vou Me encontrar Com pessoas E ao me encontrar Com pessoas Isso é uma seleção É uma seleção Eu já tenho Dentro de mim Aquilo que eu acredito Que eu preciso Encontrar Nas pessoas Aqueles critérios Importantes Que eu preciso Encontrar E começa pelos sonhos Tá Luísa Nós sonhamos A mulher tem mais Coragem de dizer Que sonha Mas o homem sonha Também O homem sonha Sonha assim Talvez ele não sonhe Uma família Como a mulher sonha É um homem Sonhando uma família E a mulher É uma mulher Sonhando uma família Mas nós sonhamos sim E é isso Que eu tenho Que tomar consciência A partir do meu sonho Eu vou selecionando Pessoas Isso é importante Você tomar consciência Disso Você não chegou Aqui por acaso Eu e a Luísa Nós não chegamos Aqui por acaso Eu tive um sonho Ela teve um sonho E o que aconteceu Com o meu sonho Por exemplo Eu fui Eu fui ao longo Dos meus namoros Eu fui Não, essa aqui Daria certo Não, não, mas não dá Mas daria certo Com que parâmetro Aquilo que estava Dentro do meu coração Esse é o parâmetro É o seu sonho Então se você tem Dentro de você Uma organização O que é uma família O para que você quer Estar junto com a pessoa Que tipo de pessoa Daria certo com você A partir de você Por isso que é importante Você se conhecer Para você entender Que só esse tipo de pessoa Daria certo com você Então por isso que é importante A questão do namorar E é importante Fazer memória do seu namoro Com essa pessoa Que você está Hoje Então sim Isso foi muito importante O que é que 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 Eu queria antes O que é que O que é que O que é que Essas coisas boas Que nós lembramos A gente experimenta Essa sensação boa Hoje E a tendência É nos aproximar Daquilo que tornou Que trouxe Essa coisa boa Da pessoa Que está do nosso lado Então se nós Trouxemos na nossa memória Esses elementos Que nós vivemos Essa história Que nós vivemos Positiva Com essa pessoa A tendência É nos aproximar Ao contrário Também é verdade Se você recorda só situações ruins do seu namoro, de quando você conheceu, de como foi, olha, sabe o que acontece? Você vai criar dentro de você cada vez mais mágoas, vai acumulando essas mágoas e como consequência da mágoa, a distância. Como é importante nós fazermos memórias do que é bom, mesmo que você tenha também o negativo. Quem não tem? Eu também tenho, mas nós damos preferência para lembrar do bom. E nós temos um casal e eles vão falar da história deles, 23 anos, João Carlos, que eles estão casados. E eles estão juntos de namoro, eles têm 27 anos. Olha que coisa legal. 23 anos de casada. 27 anos de namoro, né? Porque a gente ainda continua namorando e eu gosto de viver dessa forma, nós gostamos de viver dessa forma. Eu conheci a Erika, a primeira vez que eu a vi, eu estava servindo o exército, né? Periquito, indo para o quartel. Então eu pegava o ônibus, quando eu pegava o ônibus, ela já estava dentro do ônibus. Eu tinha 16 anos, eu ia para a escola e ele ia para o exército com 18 anos. Então eu entrava, ela já estava lá na parte do fundo do ônibus, que ficava ela e os amiguinhos dela que iam para a escola. E eu ia para a frente, eu não sentava, porque quando você serve o exército, a roupa tem que estar engomada, impecável, não pode ter dobradura, né? Aí eu ficava em pé, mesmo o ônibus estando vazio, para não amassar a roupa, estava engomada. E aí ela achava aquilo muito engraçado, né? E aí fomos, fizemos aquele processo assim de... não conhecíamos, só nos olhávamos. Isso foi quase um ano, né? Eu pegando o ônibus, ela indo para a escola. Aí um belo dia, depois já tinha saído do quartel. Aí uma amiga nossa em comum, chamada Neida. Que nos apresentou, sem saber que a gente já se via durante um ano dentro daquele ônibus. Aí essa amiga falou, eu queria te apresentar uma amiga minha. Eu falei, ah, beleza, bacana. Aí me apresentou exatamente quem? A Érica. Eu falei, ah, eu já conheço ela. E ali eu tinha ido para um show, um dia antes, o Jélson era músico, e ele tocava, né? Em um lugar, banda secular. E eu falei justamente de um show de uma banda que ele gosta muito. Então, através do assunto música... Começamos a conversar, ficamos ali, acho que três horas, só batendo papo. Isso aí foi num sábado, aí na quarta-feira ele já foi lá na minha casa, já marcou, já foi. Na outra semana a gente já estava namorando. Aí com um mês eu levei meu pai e minha mãe na casa dela e tal. Eu lembro que minha mãe, quando saio, eu falei, é, você vai casar nessa casa, hein, menino? Eu falei, é, é verdade. Namoramos durante quatro anos. As pessoas perguntam, quanto tempo você se tem de casado? Eu falo, olha, são 23 anos de casado, mas são 27 de namoro. Porque algumas pessoas, infelizmente, perdem, depois que se casam e passam o tempo, perdem essa habilidade de namorar. Então, qualquer hora comigo e eu, é o momento de ter uma conversa, ter um diálogo, ter alguma coisa que... Ah, não, nós não estamos bem hoje, vamos começar sobre isso, parar só para aquilo? A gente não para. Vai no dia a dia. Só que a gente percebe também que precisa de dar uma saídinha de vez em quando, né? Precisa de ter aquele momento para a gente ter uma diversão, um lazer. Eu amo comida japonesa, então ele é espertinho, me leva para comer comida japonesa. Quando eu falo namorar, é namorar mesmo, sabe? É não deixar de ser carinhoso um com o outro, não deixar de fazer uma declaração. Eu acho que a mágica, se a gente pode dizer assim, é que depois que você se casa, principalmente quando passa um tempo, você tem esse cuidado de estar sempre procurando, identificando e exaltando as qualidades. O de Elcio é mais carinhoso. Eu já sou daquela de fazer coisas que agrada. Uma alimentação, cuidar das coisas de casa direito dele, fazer alguma coisa que ele goste. Eu já sou mais assim, de estar mandando bilhetinho. Eu gosto muito dessas coisas românticas, assim, bilhetinho, deixar... Foi aniversário, fazer uma surpresa. Então, eu acredito que as coisas foram se encaixando, foi enviado por Deus mesmo. Ele, por ser mais carinhoso, assim, no sentido de beijos e abraços, e eu por estar fazendo as coisas que o agradam, né? Então, e assim, geram nossos filhos também, porque os dois são da mesma forma. Carol hoje está com 19 anos, que é a mais velha. O caçula, que é o Vinícius, vai fazer 16 anos daqui a pouco. Está com 15 anos, perto de fazer 16. Se eu quiser fazer um carinho na Érica, estiver na frente dos meus filhos ou não, vai acontecer. Lógico, né? Cada coisa tem seu lugar, tem seu ambiente, mas... Deu vontade de dar um beijo? Beijo na frente dos meus filhos. Deu vontade de abraçar? Abraço na frente dos meus filhos. Aliás, assim, eu já percebi que é algo que eles gostam de ver, de assistir. O carinho e a afetividade entre os pais, né? Ver que a gente não perdeu isso. Aprender que os filhos me ensinam, aprender também que o esposo me ensina, né? E que eu tenho como certo, é certo para mim, não para o esposo nem para os filhos. Então, que eu posso estar renunciando. Eu falo para todos os casais, assim, você quer dar bem com o seu esposo? Aprender a renunciar. Não mede esforço, né? Não joga com o seu esposo, também não tenta fazer aquele de vinho que você quer. Você tem que ser transparente. Para mim, o momento marcante é quando eu conheci Eric, quando nós conversamos pela primeira vez. Eu não esqueço, até hoje eu me lembro do que nós falamos, do que conversamos. Essas coisas eu consigo lembrar até hoje com muito carinho. Quando nós nos casamos, né? E também o nascimento dos nossos filhos, né? Desde a gestação até o nascimento mesmo, assim, o dia do parto, né? Então, para mim é o momento mais marcante. Ele está presente, porque eu esperava ter parto normal e foi cesárea. Ele estava presente, foi muito importante, né? Deu força, deu coragem e tal. Apoio. E do Vinicius, porque ele ainda ajudou ainda o Estetra a costurar. São momentos marcantes, incríveis, assim, que a gente lembra. Sempre junto e traz um vigor, uma alegria muito grande para a gente. A Eric, às vezes, as pessoas brincam muito, sim. Algumas pessoas estranham, né? Essa alegria dela, essa espontaneidade dela, esse sorriso que ela tem. Eu entendo, né? Ela sorri desse jeito porque ela tem a mim, né? Agora, falando sério, a verdade é que a gente, essa felicidade, a gente consegue enxergar a felicidade onde a maioria das pessoas não enxergam. Sentir a felicidade, mesmo quando está triste. É como o sal na comida. Ele não tem que aparecer o tempo todo, mas ele está ali. Sem ele, você sente. Ele ali, você sente o sabor das coisas, né? Então, a felicidade em nós faz com que a gente sinta o sabor das coisas que a gente vive sem ficar o tempo todo falando, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Passou a noite, madrugada vem mudar Lembro uma flor do campo, minha mais linda namorada Quero ver a noite, sentir o brilho das estrelas Quantas luas, quantos luares Meus olhares olhavam o seu E o violão a tocar uma cantiga A carruagem, um sonho, uma ilusão Todo de prata, cavalos apressados Numa imagem Passou você Você Que história linda Que coisa linda Que família linda Que história linda Veja bem, está vendo? Houve um movimento E eles tiveram a capacidade de poder olhar para esse movimento Entender que, está vendo? Não foi acaso que eles se encontraram Houve todo esse movimento para eles estarem juntos E o importante para fazer esse tipo de memória E é importante fazer a memória Tomar consciência, né? Dos nossos atos, dos nossos movimentos Por que que isso é importante? Nos momentos mais difíceis, né? Você fala assim, nossa Nós não nos encontramos por acaso Houve uma história Para que nós pudéssemos chegar até aqui Então isso motiva o casamento Motiva o relacionamento Dá um gás no Reaviva, né? O para que eu estou do seu lado, né? Isso é muito bonito, né? João Carlos, assim Sabe o que eu percebi? Que o Gelson e a Erika fazem Eles conseguem tirar mesmo o melhor Daquilo que eles olham Eles olham para ali Agora veja Todo Na vida nossa de cada dia De casal A gente só encontra momentos bons Olha, de forma alguma Não É um desafio ser casada É um desafio conviver com uma pessoa Que é diferente demais de mim Mas Acho que Como ele disse Falou essa palavra É a mágica, né? Acho que a beleza Que o profundo Eu diria mistério O mistério Essa palavra Está sempre por descobrir Essa palavra O mistério É você conseguir Retirar Dali O bom E tem E tem o bom Porque Você às vezes convive com uma pessoa Aí Perto de você E você está insatisfeito Com algumas coisas Com algumas situações Com o que vocês viveram Mas será que se tivesse outra pessoa Seria diferente? A diferença é que ela não está com você Para você ver Agora você tem essa que construiu Ou esse que construiu com você Uma história E está com você Então É preciso retirar Dessa história O bom O importante que nós tememos Também tomar consciência Luiz É que Deus nos dá essa capacidade Não dá essa inteligência Não dá a criatividade Não dá essa Nos dá essa percepção Tem que olhar Para a nossa realidade E a gente fazer uma avaliação Tirar o de melhor Disso daí Não é Fingir que nada aconteceu Fingir que não existe tensões Fingir que não existe Esse movimento ruim também Mas existe Não existe Essas tensões E esses sofrimentos Acredito nisso Mas também Eu posso tirar Dessa pedra a água Eu posso encontrar Alguma coisa De bom Porque eu não me encontrei Com você Por acaso Não foi por acaso Não foi por acaso Então Essa capacidade Deus nos dá Olha que beleza Que é a memória Que é essa história Ela começa lá Com a sua família de origem Vocês viram Como o Diel Se a Erika Foram falando Eles vieram De algum lugar De uma família Se encontraram Iniciaram Um namoro Que aí é a história Dos dois Então Uma história Antes Que é essa família De origem Que ele trouxe Essa história Toda com ele E essa história É importante Também Essa história É muito importante E que cada um Precisa saber Dessa história Você conhece A história Da sua esposa Você conhece A história Do seu esposo Antes de chegar Até você De forma madura Sem jogar na cara Dele ou dela As dificuldades Ou de o que Ela tem vivido Mas valorizando Essa pessoa Em pra você Conhecer Porque quando a gente Escuta A gente conhece A pessoa E conhecendo a história A gente consegue amar mais Né Jocás? Então só terminando Esse processo Porque a história Ela tem um ciclo Ela caminha Ela não é estática Então a gente Pensa que pronto Casei Ou namorei Pronto Não é assim A nossa história Não tem um deente Sabe? Nem com a morte Porque nós acreditamos Na ressurreição Porque também A nossa história Se perpetuou Com nossos filhos Ou então Com aqueles Que a gente ama Ou então Com a história Da própria humanidade Então nós começamos lá A nossa história Com a nossa família De origem Depois nós caminhamos Para uma história A dois E que essa história Né João Carlos Nossa aqui Essa história A três agora Que inicia Com a nossa construção Da família A quatro Há cinco Com a entrada dos filhos Na nossa casa São os cinco ali Né E depois Com os nossos filhos Amando os nossos filhos Construindo a vida Junto com os nossos filhos A história Que nós estamos construindo Com eles E depois Essa história Ela continua Quando os nossos filhos Vão e se casam Quando os nossos filhos Vão estudar A nossa história Continua Quando a gente morre Porque a gente Deixa Alguma coisa Nas pessoas No mundo A gente constrói Alguma coisa E quando estamos Aqui juntos Né Tentando construir Organizando a nossa vida Essa tomada de consciência É importante Né Não agirmos Por impulso O tempo inteiro Só os impulsos Só Só na emoção Nós precisamos De refletir Do que estamos fazendo A nossa vida É muito mais Do que o imediatismo Do que aqui O que o João Carlos Está falando É muito importante Não agir por impulso Porque eu estou construindo Também essa história Eu preciso pensar Que eu tenho agora O presente Veja bem Luísa O meu ato Tem uma consequência Então o meu ato Com você Tem uma consequência Essa consequência Pode ser gerada em você E pode ser gerada Também nos meus filhos Então eu preciso De pensar o meu ato Eu preciso ser Intencionado também Naquilo que eu estou fazendo Então se eu tenho Se eu tenho um entendimento Da minha história Se eu entendo Que você não apareceu Na minha vida por acaso Então eu estou construindo Com você uma história Eu estou construindo Com os meus filhos Uma história Então eu sou responsável Pelos meus atos Eu preciso de pensar Muito bem os meus atos Para construir o melhor possível Essa história Essa história Que agora não é mais solitária É uma história A dois A três É uma história Da humanidade João Carlos Que pena Porque eu queria contar Tanta coisa aqui Queria contar De muitas intimidades Nossa Da nossa casa Da alegria De sermos família Que luta Não uma família perfeita Não uma família perfeita Mas uma família Que está buscando isso Nós lutamos muito Na nossa casa No dia a dia Nós lutamos Para cuidar de nós dois Para ficar juntos Nós lutamos Para nos namorar Como é difícil namorar Como é difícil dibrar o nosso ser Para a gente namorar Todo mundo dormindo Como é difícil A gente organizar a nossa vida Para a gente poder dar uma saidinha Não é fácil Não é fácil Isso é a vida É a vida E aí Eu não me arrependo De ter casado com você Meu amor Diante de toda a história Da minha vida Dos meus namorados Que contribuíram Para a minha vida Agradeço a cada um Que me ajudou A amadurecer E você entende muito bem isso Sim Com maturidade Com maturidade Eu te conto a minha história E você acolhe E você me conta Essa transparência É muito importante Entre nós dois E eu não me arrependo Se eu tivesse que casar hoje Eu casaria com você E eu quero terminar esse programa A gente cantando Eu andava só Quando ouvi uma voz Quando ouvi uma voz me chamar Dizendo, filho, necessito lhe falar Foi difícil de entender Aquele gesto inesperado Mas quando percebi Estava sendo amado Meu coração se abriu Meus olhos encheram-se de lágrimas E minha boca E minha boca só dizia Eu te amo, meu Jesus Com a tua piedade Levante-me do chão Estenda-me em tua mão Seja sempre o guardião Das palavras que eu falo E também seja o pastor A conduzir os meus passos Não me deixe por caminhos Tortuosos caminhar Mas me mostre o que é amar Amar